Me disseram Porque um bar anda com o outro Num carro preto pela cidade eu dei O mesmo carro os dois fecharam a noite Bebendo juntos foram de bar em bar Meu Deus do céu diga que isto é mentira Se for verdade eu quero saber porquê deus ela Aí ela entrou naquele maldito carro Junto com ele pedindo o meu coração Carro preto Viz-me lá porque receio Vereste o meu coração E o meu amor o vasco Carro preto É se tu a ser maldita Ao ver-te em minha alma grita És tu quem me vai matar Carro preto Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal